Caraca, esse site é uma mistura do chat GPT com Canva. O nome dele é Preds AI e você pode gerar 30 posts de graça. Basta clicar em Create New, depois em Text to Post e aí você escreve uma ideia de conteúdo. Aí você escolhe o formato do post, eu escolhi carrossel e depois você escolhe o template de design. E aí é só esperar e editar o teu post prontinho, feito com inteligência artificial. E agora comenta 2024 para se inscrever no meu curso gratuito de chat GPT para Instagram.